E aí, beleza galera? Hoje eu tô tendo pra vocês a atualização do Addams das decorações. Eu já trouxe aqui pra vocês a primeira versão e tava bem bacana, bastante gente gostou. E se você não assistiu, galera, é só clicar aqui no card, aqui no cantinho, que tem uns móveis bem legais. Então esse Addams atualizou, agora tem a parte que coloca a televisão, o sofá também mudou. Vocês podem ver aí na imagem, eu sentadão ali naquela cadeira nova, que é azulzinha, né? Bem bacana. E o PC também mudou, galera. Agora ele fica embaixo. Então tá bem legal. Se você gostar do vídeo, galera, não se esqueça de deixar que lhe gostei. Também já compartilha também pros seus amigos, pra dar aquela força. Então é isso e bora pro vídeo! Então aí, pra estar instalando essa nova versão aí do Addams de decoração, galera, vocês vão estar descendo aí na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando o download pra vocês. É só estar clicando no link de download, que vai estar abrindo aí a página do ADFly. E lá vocês vão estar esperando os 5 segundos e vão estar clicando em fechar propaganda. Depois que fecha propaganda, pode aparecer aí uma página dizendo que tem vírus no teu celular. É só vocês fecharem essa página, que vai ter outra aberta chamada Mediafire. E é lá que vocês vão estar baixando. E vão estar clicando no botãozinho verde, fazer download. Se você tiver alguma dificuldade pra baixar, vou estar deixando o link de um vídeo que eu explico certinho como que faz pra baixar pelo link da descrição. Então aqui eu já baixei o Addams, a nova versão dele aqui, que tem alguns móveis bem bacanas. Então eu vou estar indo lá na pasta downloads agora aqui do meu celular. É só estar entrando lá no gerenciador de arquivos. Então vamos estar indo lá. Pronto, ó. Entrei aqui no gerenciador de arquivos. E vou estar entrando agora na pasta download. E vocês podem ver que tá aqui já o Addams, galera. Eu coloquei ali, ó. É, DecoraCraft, né. Era Decoração 2.0. Só pra diferenciar do outro, né. E tá aqui, ó. Bem bacana. Agora pra instalar é bem simples. É só você estar clicando em cima do arquivo que ele vai estar instalando automaticamente aí no seu Minecraft. Ele já vai estar abrindo o Minecraft e tá instalando. Então é bem simples. Vou estar clicando aqui e vou instalar. E depois que abriu o Minecraft eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Já abriu aqui o Minecraft, galera. E vocês podem ver que já apareceu ali a mensagem ali em cima, ó. Instalado, bem sucedida, né. Instalou o Behavours e a textura, galera. Então, pronto. Agora eu vou clicar aqui em jogar. Vocês escolhem o mundo aí de vocês que vocês querem colocar aí o Addams de decoração. Vou estar colocando nesse primeiro aqui, ó. Clico aqui no lapisinho. E vou estar descendo aqui, ó. Nessa parte, Addams. Vou estar colocando aqui, ó. Pacote textura e comportamento. Tem que estar ativando os dois. Esse daqui é diferente da primeira versão, tá? Tem que ativar os dois. Então, clico aqui em textura. E já tá aqui, galera, ó. Decoração, textura. O nome aqui do criador, né. Tá de parabéns. É o mesmo que fez o primeiro. E vou estar clicando aqui, ó. No arquivo. Clico aqui no maisinho. Pronto, ó. Já ativou. Já subiu aqui em cima em pacotes ativos. Vou fazer a mesma coisa aqui em pacotes de comportamento. E vou ativar aqui também, ó. Clicou. E aperto aqui em continuar. E pronto, galera. Já tá ativo aqui o Addams. Então, tá tudo certo. Ativou os dois. Agora já pode estar saindo aqui, ó. Vou sair aqui. E vou entrar lá no mapa, lá, pra mostrar pra vocês que bacana que é essa nova versão. Que tem algumas texturas de móveis bem legais. Então, vamos lá. Vocês podem ver que tá funcionando aqui o Addams, né. De decoração. Tá tudo ali, ó. E pra tá pegando eles, galera. Vocês vão estar clicando aqui no inventário. E vai vir aqui na parte das cabeças, aqui, ó. Das cabeças customizadas. Tá tudo aqui, ó. E também tem um lá nos mobs. Que eu vou mostrar também. Vou clicar aqui. Vocês podem ver que tem aqui, ó. Esse personagem aqui. Que é do criador, tá. Ele colocou essa estátua aqui. Bem simplesona também. Mas o que importa aqui pra gente é a decoração, né. Que é mais bacana pra tá decorando o mundo. Vou tá pegando aqui, ó. Tem essa daqui, ó. Que é a mesinha. Agora a televisão tem a própria mesinha dela. Então, é bem bacana com algumas decorações. Vou pegar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Já peguei aqui as decorações. Só deixei ali mesmo a estátua, né. Que é só o personagem, né. Uma skin que fica parada. E também aqui, ó. Vou vir aqui na parte dos mobs. E vai ter aqui, ó. No aldeão zumbi, galera. Vai ter aqui também. É... Esse daqui, ó. No aldeão zumbi. Podem ver aqui. Peguei ela aqui. Que tem dois sofás. E três modelinhos ali de cadeira. Que é o modelinho de madeira. Aquela cadeira preta ali. E aquela cadeira gamer aqui, galera, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vocês podem ver, cara. Muito legal mesmo esse Addams pra decoração, ó. Olha que bacana aqui que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. O PC mudou. Vocês podem ver da primeira versão. Pra quem assistiu, né. Tá aqui, ó. O jeito que é. E pra quem não assistiu, é só clicar no card aqui no cantinho, ó. Mudou bastante, galera. Mudou a cor da mesa, né. E ali agora o CPU ali vai embaixo, né. É o gabinete. E tá aqui, ó. Essa cadeira eu achei muito da hora, ó. Essa cadeira é a cadeira gamer. Eu já coloquei aqui no setup, ó. Show de bola. E ali a cadeirinha normal, né. Que vocês conseguem essa cadeira azul. E essa cadeirinha preta aqui. E com essa daqui também, ó. É nessa daqui, galera. No aldeão zumbi, tá. E pra tá colocando ela, é um pouquinho mais difícil, tá. Você tem que colocar assim, ó. No chão. E vocês podem ver que é um mob. Ele vai se mexer quando você coloca. E pra você deixar ele bem certinho, você... Dá pra você subir nele, ó. Isso que é bacana, ó. Dá pra você sentar no sofá. Na cadeira, né. Também, ó. Clica aqui. E pra deixar ele do jeito que você quer. Você ajeita assim, ó. Vamos tentar deixar retinho assim. Desce. Clica ali no agachar, né. Pronto, ó. Deixei bem certinho. Se você quiser empurrar pra um canto, ó. Você chega aqui, agacha. E empurra assim, ó. Pra tá organizando a sua casa, ó. Então, é assim que tem que fazer. Isso é o único ruim, né. De ter adicionado no mob, né. No aldeão zumbi. Os outros aqui, que são na cabeça customizada, não tem isso. Então, é só colocou e já tá pronto. Mas ele fez isso, é pra gente poder tá sentando, né. No sofá e pra ficar bem bacana. Então, vocês viram o jeito que faz pra tá colocando. Então, aqui, coloquei o sofá. E ele é aleatório, tá. Coloquei aqui o sofá. Vou colocar outro aqui, ó. Clicou aqui, ó. Agora saiu a cadeira. E pra tá arrumando a cadeira, só tá subindo nela, né. Vou colocar outro aqui. Ó, saiu aqui a outra cadeira. Então, vocês vão colocando e vai aparecendo, tá. Deixa eu ver se vai aparecer o sofá vermelho agora. Não, ó. Apareceu um azul. E agora sim, ó. Agora o vermelho. Então, vocês viram que é meio aleatório, né. E vai tá saindo nesse daqui do aldeão. Os outros aqui, já você vai colocando e já vai aparecendo, tá. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu fiz aqui a decoraçãozinha. Também agora tem o bidê, né. Aquele que vai do lado da cama. Olha que legal, ó. Coloquei aqui, ó. Só fiz uma decoraçãozinha básica. Essa cama ficou meio feia, né. E comenta aí, galera. O que vocês acharam do Addams. Eu achei bem bacana pra decoração, hein. Show de bola. Aqui também dá pra sentar nessa cadeira aqui. Vou mostrar depois pra vocês. Aqui na parte da sala, tem esses novos sofás. Que eu achei bem mais bonito que a da primeira versão. Então, só a única coisa ruim dele é ruim pra tá organizando, ó. Eu coloquei esse daqui um pouquinho mais tortinho. Aquele outro também, ó. Mas os dois dá pra sentar, ó. Vou sentar aqui, ó. E dá pra ver uma televisão aqui. Conforme você vira, ele também vira, ó. Por ser um mob, né. E aqui o bidê, galera. Que mudou pra caramba. Olha que bonito. Tem aqui, ó. O Nintendo, né. Vocês podem ver a televisãozão que eu já tinha falado pra vocês. Que é bem bonito, né. Pra decoração. Aqui tem o cubo mágico. Aqui tem alguns livros, né. A estante aqui ficou muito bonita, ó. Bem moderna. Gostei dessa parte também. A televisão, ó. A televisão é show de bola. E aqui, ó. Tem a mesinha. Tem dois tipos de mesa agora. Essa daqui com madeira clara. E essa daqui, ó. Tô segurando aqui na minha mão. Tá. E as cadeirinhas aqui que já tinha antes, né. Só que agora, como ele tá no mob, né. Dá pra você tá sentando. E caso você não consiga colocar esses móveis que tão aqui no aldeão zumbi, você tem que tá mudando a dificuldade do teu jogo. Se tiver no pacífico, não dá pra tá colocando eles. Então, o que vocês tem que fazer? Clica aqui em opções. E vem aqui na opção de jogo, né. E vai descer aqui, ó. Dificuldade. E vão tá colocando no normal. E vocês podem ver que o meu já tá no normal aqui, né. Então, não precisa mexer. Então, se caso tiver no pacífico, vocês mudem ali. Então, ó. Vocês podem ver que é muito da hora mesmo a decoração. Dá pra você tá decorando aí o mundo de vocês. Colocando nas casas, né. É um Addons muito legal aí pra tá baixando. Eu recomendo pra vocês. Então, vocês viram, ó. Vou mudar aqui agora a visão aqui pra terceira pessoa. Vou tá sentando aqui, ó. No sofazinho. E vou mudar aqui, ó. Olha que bacana, galera. Tô sentado aqui no sofá. Então, por isso que ele colocou... O criador do Addons, né. Colocou esses móveis no mob, né. Porque dá pra tá sentando. Olha que bacana, ó. A única coisa ruim é que quando você se mexe no sofá, ele também mexe, né. Mas ficou bem legal. Vou sentar agora naquela cadeira azul, gamer, né. Também dá pra fazer isso. E o legal dela é que ela gira. Então, fica muito bacana. Então, vamos lá. Aí, vou lá. Aqui, ó. Chegar aqui no quarto, né. PCzão. Ficou muito louco, né. Esse daqui, ó. Uma decoraçãozinha do lado. Aqui a cadeira também. Essa pretinha aqui também dá pra sentar. Que era a minha antiga, né, cadeira. Agora eu comprei uma cadeira gamer aqui, ó. PCzão tá aqui. Tudo combinando, né. Azul, cama azul. Vou sentar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Sentou. Já tá aberto aqui, ó. Minecraft. Mexer aqui, ó. Dá pra fazer umas lives aqui agora, né. Olha que da hora, cara. Muito louco, meu. Vou virar aqui, ó. A cadeira também gira, ó. Giratória, né. Aquela cadeira gamer. Legal demais. Vou mudar aqui a visão pra vocês verem, ó. E prontinho, galera. Olha que bacana. O mais legal mesmo é você sentar nessa cadeira gamer aqui, ó. Deixar certinha ali a decoração. Colocar o computador. E o mais legal é que dá pra você escolher do jeito que você quiser decorar. Dá pra decorar. Porque colocando as cabeças, né, de decoração. Dá pra escolher até o local que você vai colocar. Elas ficam em todas as posições. Então, isso que é legal, ó. Então, tá aí, galera. Tô aqui no PCzão. Nesse Addams da hora pra baixar. Comenta aí, galera, o que vocês acharam do Addams. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje. Eu queria trazer pra vocês essa nova versão que saiu aí, ó. Com essas cadeiras aqui que dá pra sentar, né. E olha o efeito, né. Parece mesmo que as rodinhas tão rodando ali, ó. Pra tá virando a cadeira giratória. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. Compartilha com seus amigos. Então, é isso. E falou, galera. Não se esqueça de me seguir no Twitter. E participar da nossa comunidade no Google+. E fui! Fui! Fui!